Se você acompanha o canal você sabe que o Redmi Note 10 5G chegou e como eu prometi no vídeo do unboxing e testes eu vou fazer o máximo de conteúdo possível então se inscreve e ativa o sininho não se esquece de deixar o like e nesse vídeo teste de câmera respondendo várias questões nessa câmera boa e tal é mas principalmente se dá para criar conteúdo com esse celular eu sei que muito criador de conteúdo começa com celulares eu inclusive até hoje o celular é hoje claro um celular melhor mas quando comecei usava o honor é o da eu não lembro qual ano que usava mas era da da Huawei bem simples então aqui começa e tirando algumas fotos tá e ele é um celular que promete ter um custo-benefício bem bacana tá é e você pode importar ele essas fotos que foram tiradas com a câmera principal sem nenhum tratamento tá é essas flores aí que é um vento batendo então pode ser que dê alguma questão aí é na definição na época elas estavam balançando mas eu gostei bastante dos resultados da câmera principal das fotos tá e vou mostrar também com hdr com a inteligência artificial e vou fazer um vídeo simulando um box sem para ver se você poderia gravar um boxe com esse celular eu gostei bastante da definição acho que mantém bem bem legal a qualidade tá eu já tive alguns celulares da chave o regime 9t e sempre gravei vídeos para o youtube com celulares com meia 13 então celulares o meia 3 por exemplo não era tão caro tá que é um custo-benefício bacana e era interessante é um custo-benefício legal né uma câmera bacana para um unboxing tal então se você quer começar com certeza celular vai se atender a gente vai ver aí o agora com a inteligência artificial e hdr ligada ao mesmo tempo gostei bastante cara é dos dois ligados ao mesmo tempo achei que ela dá uma clareada boa na imagem mas eu achei que deixa as cores mais vivas tá é gostei bastante do resultado então para você fazer uma foto para um box sem uma foto para capa com certeza vai dar uma qualidade legal e claro para redes sociais também fica bacana eu gostei muito mais da inteligência artificial com hdr do que só com a câmera principal sem nada ativado tá então bem interessante aí esse modo inteligência artificial mais hdr tá aí como que eu compro esse celular pelo menor preço você pode importar no aliexpress mais ou menos o vendedor que eu comprei a taxa vem mais ou menos no valor dos 250 a 380 reais é se você comprar ele por uns 900 reais que foi a promoção que eu peguei 860 é você consegue aí comprar celular por menos de 1.300 né é por 1.200 1.250 preço bacana no brasil ele tá saindo mais caro então é depende muito de você conseguir ou não uma promoção interessante tá para esse produto mas é um produto bem interessante o celular o redmi note 10 5g tem um custo-benefício muito bom ele é um dos modelos mais baratos com 5g as fotos realmente ficaram muito boas com a inteligência artificial mais o hdr eu gostei muito tá e aí eu gravei dois vídeos também que eu vou mostrar para vocês para gente ver como é que é na gravação de vídeos estabilização e também assim o simulação do unboxing lá no tripé tá atualmente no canal eu gravo com um s10 e esse redmi note 10 claro que não é superior ao s10 mas tem uma câmera bem interessante a estabilização é simples não é tão boa mas é depende muito dos movimentos que você vai fazer eu gostei da qualidade do vídeo tá é bem interessante achei bem bem bacana tá gostei mesmo achei bom você tá vendo aí é me surpreendeu positivamente porque tava bem nublado e não tem nenhum tratamento e aqui o unboxing tá sem tratamento também é eu brinquei eu vou brincar durante o vídeo um pouquinho aumentando a a coloração da tela da tela e tal então é a primeira questão letras né um box importante às vezes você ler um manual colocar algumas letras na câmera e tudo também claro dá pra ler né então vai depender muito da iluminação basta tudo nítido dá pra ler tranquilamente se você agora eu mudei um pouco é a luz né ele mudei no aplicativo lá você vê que você pode clarear ou escurecer tá então bacana é o foco dele manual funciona muito bem é só clicar aqui na hora ele resolve você vai ver eu fazer os testes vou mostrar o foco então você tiver fazendo um box no produto eu tô só simulando digamos que eu tirei a lexa da caixa e agora quero mostrar o manual então aí ó ele já dá uma focadinha no manual né mas você consegue focar mais do que isso ainda você vê que tá mais um foco geral né mas você pode localizar o o foco você pode colocar ele de forma localizada então é se você clica na tela você consegue focalizar bem agora você vê que perdeu o foco né eu cliquei na tela e ele ficou eu cliquei onde eu queria focar e ele ficou então olha o teste de foco bem interessante também é qualidade da imagem eu acho que tá bem interessante cara muito interessante com o vídeo no youtube tá então aí ó foco no manual foca na caixa é foca no manual aí ó cliquei focou bem foca na caixa só que aí ele não respondeu cliquei com o dedo então é isso é é quando você estiver gravando o box você vai ter que brincar um pouco talvez na edição ali a foquei bem é cliquei com a mão e tal aí ó focando bem interessante mas muito bom cara muito bom poucos celulares nessa faixa de preço entregam esse custo benefício de câmera eu particularmente gostei bastante isso é cru sem nenhum tratamento você pode fazer o tratamento de imagem você pode melhorar bastante o resultado disso então espero que você tenha gostado se inscreve no canal ativa o sininho tamo junto valeu e fui